Olá pessoal, aqui é Cláudio Henrique Garcia de Cidade, Natureza e Companhia. Tem algumas pessoas que estão pedindo, faz mais um vídeo sobre pescaria. Eu queria fazer um vídeo completo sobre pescaria, mas gente, por causa da minha saúde, hoje, graças a Deus, não estou mais com aquele problema do corrido, então já estou podendo trabalhar um pouquinho mais a partir de hoje. Estou indo em repouso. Então, eu vou dar uma dica rápida para vocês, tá? Aqui é Cláudio Henrique Garcia, Cidade, Natureza e Companhia, sobre pescaria. Qual os melhores pontos para pescar em Caraguatatuba? Poderia falar, vamos dar uma geral aqui, eu quero ser rápido. Olha, se você gosta de pescar em praia, o melhor lugar para você pescar em praia, em Caraguatatuba, é Massaguaçu, que fica na região norte de Caraguatatuba, tá? Massaguaçu é praia de tombo, né? Não dá para as pessoas nadar. E por isso é bom para você pescar, que ninguém vai estar nadando ali. Só que é aquela praia que as ondas são fortes e meio perigosas, tá bom? Então, para pescar em praia, para pescar no mar, no Camarueiro, eu não gosto de pescar ali, tá, gente? Eu sou bem sincero para vocês. Mas a turma gosta de pescar ali, a turma fala que pega os peixão lá. Eu nunca vi, eu pesquei muitas vezes ali, eu nunca vi, né? Até porque talvez eu não frequento muito, né? Ali no Camarueiro, onde tem um pi ali, né? Ali dizem que pega peixe grande, peixe bom, né? Até espada dizem que pega ali, eu não sei, tá bom? Mas é um ponto de pesca em Caraguatatuba, no pi do Camarueiro, no centro de Caraguatatuba. Olha a dica aí que nós estamos dando. Bom, o melhor lugar que eu acho, na minha opinião, aqui na minha humilde opinião, é o rio Juqueriquere. E o rio Juqueriquere tem vários lugares que dá para pescar. Vamos lá num deles? Um deles que para mim é o melhor é a Boca da Barra. A Boca da Barra, se você tiver sorte no dia que você vai pescar lá, você vai pegar baga. Baga é o que mais tem, até enche o saco do baga, gente. Mas vamos lá, esquece os baguinhos para lá, né? Mas tem um peixinho desse tamanhinho, assim, que chama peixe rei. Ele parece manjuba, é igualzinho. Eu pensava até que era manjuba. Você com um anzorzinho de lambari, mosquitinho, lambarinho, você entra na água, assim, batendo as canelas. Você vai lá, você pega um monte no dia que está pegando. A hora que você joga um camarãozinho, assim, pequenininho, até com carne moída eles pegam. Eles voam em cima, vai de cardúrio, né? Ali pega isso aí, pega curvina, tá? Pega carapau e outros peixes que dá muito para ele roubá-lo. A turma pega ali. Então, ali na Boca da Barra é o meu preferido. Eu já deixo a dica aqui e pega também muito siri, né? Quem vai pescar, pode pescar siri. Nesse lugar também é bom. Outro lugar que pega bastante peixe também é na Ilha Morena. Para quem não sabe, a Ilha Morena é um hotel que tem esse nome. E ali, fizeram uma ilha com o rio Juqueriquele. Fica no Morro do Algodão, gente. Não tem morro, não. Vai no Morro do Algodão. Coloca no mapa aí no Google, Morro do Algodão, Ilha Morena. Você vai ver ali que tem um lago bonito ali. E ali pega, vamos lá. Tilápia. Parati, essa época agora. Pega Parati. Africano, aquele bagre africano. Que é o peixe aí endemoniado. Não morre aquela praga lá. Você mexe, você faca, você bate, você joga. O bicho não morre, rapaz. Não, não é louco, senhor. Esse bagre africano, um amigo meu colocou dentro do tanque lá. Põe o limpo, sabe? Carcarinha. O peixe saiu de dentro do tanque, cara. Não já estava... É, então, esse bagre africano, bate ali, roubá-lo. Mas sempre com isca viva, gente. Lambari, uma lambarizinha, guaduzinho. No Rio Juquere Querer, é meio proibido isso, tá? Eles pegam pitú, que eles falam, né? Eles fazem uma armadilha lá. Eu nunca pesquei com isso. Né? Mas é meio proibido. Tem uma pega escondida, tá? O pitú e o camarão. E vão pescar esses peixes aí. Mas não precisa pegar pitú. Pega outras iscas aí. Isca artificial, pega roubá-lo. Indica a turma, arrebenta de pegar roubá-lo. Tilápia tem época que dá, tem época que não dá. O negócio é o seguinte, gente. Perto desse rio, tem muita... Muito pesqueiro teve, criado douro lá. Estourou e encheu de tilápia, né? Só que a tilápia, deixa eu explicar aqui um negócio. No Rio Juquere Querer, a metade é água salvada, que vem do mar. A outra metade é rio, né? Então até o porto novo ali, a tilápia vai. Depois ela não vai mais, porque eu acho que vai ficando em São Louvores, né? Aí começa a bater mesmo. Mas esse peixe aí, o tar de africano, é um bichinho endemoniado. Ele vai pra tudo com o secando, bombear linhas dentro do mar. Esse africanismo é um peixe grande do africano. Se você der sorte pra pegar... São as minhas dicas, ó. Ilha Morena, tá? Pra pegar esses peixes que eu falei. Boca da Barra. Camaroeiro. Pia do Camaroeiro. E quem gosta de pescar na praia, o melhor lugar. Tem até campeonato lá. Tem até torneio que vem centenas e centenas de pessoas disputar ali. É uma saguaçu, né? Quem gosta daquela vara comprida, que joga lá longe. E fica pegando os peixinhos lá, que dá tudo quanto é jeito. Tá bom? Aí a nossa dica de hoje. Fala no nosso canal. No Rio Juca de Querer, em qualquer lugar, você vai achar um lugarzinho pra você pescar. Tá? Tem dia que pega e tem dia que não pega. É a nossa dica aqui do canal. Um abraço a todos.